Apresentamos agora o trabalho desenvolvido pela Work Tools, que oferece soluções diferenciadas em diagnose automotiva, com rapidez e precisão. Há quem diga que em momentos de crise surgem as oportunidades, e para Stefano foi exatamente assim. Com experiência em teste de máquinas industriais, ele viu uma fatia em falta no mercado, o diagnóstico inteligente automotivo. Assim, iniciou com a esposa há quase 10 anos a Work Tools em Guaratinguetá. Eu venho de um desenvolvimento da indústria automotiva, e lá nós fazíamos testes dentro da indústria para se vender sensores, atuadores, para os mecânicos. E através disso aí, nós desenvolvemos equipamentos para as oficinas mecânicas. A empresa é representante no Vale do Paraíba e Litoral Norte da Snape, americana. Uma das maiores do mundo, que conta com mais de 5 mil itens de diagnóstico automotivo. Além dos produtos, são oferecidos treinamentos para que os profissionais estejam aptos a entender e usar os equipamentos. A Work Tools também é importadora da GTC, empresa canadense. O mecânico que tem o equipamento correto e a sua informação, ele é um mecânico de sucesso. O scanner é indispensável para as oficinas modernas, que querem oferecer qualidade em atendimento. Ele faz a comunicação com o computador do carro, diagnosticando tudo o que há de errado. Além do scanner, tem o termovisor, o último equipamento em diagnóstico. Através dele, é possível ver a temperatura de todos os componentes do carro. A empresa também tem equipamentos próprios, patenteados, que complementam o diagnóstico de inteligência, como o scanner de atuação e sensores. E este aqui, o WTQ, que identifica se o problema está no chip da chave ou no imobilizador do carro. É a comunicação da chave com o computador do carro. Eu vi uma necessidade desse equipamento dentro da oficina, porque o mecânico não estava fazendo um diagnóstico correto. As ideias inovadoras de Stefano já renderam até o terceiro lugar como melhor em solução automotiva pelo canal do mecânico. E com a tecnologia assumindo cada vez mais seu lugar ao sol, o caminho para as oficinas de um futuro bem próximo é buscar ferramentas inteligentes para oferecer serviços corretivos precisos. Passa para o cliente um custo menor. Não fica no trocador de peça, no achismo, acho que é isso, acho que é aquilo. Não, é um diagnóstico correto, um diagnóstico inteligente, o equipamento correto. Com o mesmo olhar lá do início, a empresa segue já na expectativa de atingir a América Latina. Nós temos um e-commerce da própria empresa, onde eu atendo nacional, América Latina. O cliente entra em contato com a gente, a gente se desloca até a cidade, faz a apresentação do equipamento, convida ele para uns treinamentos, uns treinamentos gratuitos, tá? E com isso a gente vai erguendo o nível dos meus clientes para poder oferecer o melhor equipamento que tenha. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma